Um homem, um desafio, a história de uma nova era do zero, um ser humano de 44 anos reiniciando, resetando toda uma vida, tentando provar que é possível trabalhar arduamente e ao mesmo tempo realizar um sonho, estudando ao extremo até atingir o seu objetivo. E vocês acompanharão tudo de camarote. Vamos nessa, que Deus nos ajude, tamo junto. Fala galerinha, pra vocês, sabadou, pra mim, segundou. Cada um com seus problemas? Ah, moleque, feliz pra caralho, cansado pra cacete, eu vou contar uma historinha, eu tenho certeza que 5 pessoas vão acreditar, 5, o resto é difícil, mas eu vou falar. É porque aqui eu já percebi que ninguém coloca esse perda de ganhos, até a entrada eu acho que o YouTube dá algum problema, então é mais de Instagram mesmo, coisa assim e tal, aí eu vou deixar mais pra frente, ou talvez uma live, eu não sei, eu vou estudar isso direitinho. Lembra que eu falei dos grupos, que eu tinha um grupo de investidores, que são 5 pessoas e tal? Pois é. Iniciamos, tem 15 dias, 16 dias. A última entrada foi no jogo do Fortaleza, pronto, aquela foi a última. Cada um botou 500, 5 pessoas, 2,500. Duas semanas depois, 15 dias depois, 16 dias depois, enfim, no máximo esse tempo aí, o que que a gente fez? 20 dias depois? Cada um pegou de volta os seus 500, ou seja, 100% do investido já tá de volta na conta de cada um e mais 40% de lucro também já tá na conta de cada um, ou seja, 200 reais. Aí você fala, ah, mas o que que são 200 reais? Não, não é grande coisa. Agora, 40% de lucro já com todo o investido de volta em 15 dias? Eu vou ser bem sincero, eu escuto um bando de gestão agressiva por aí e eu nunca ouvi falar. Eu vou repetir só pra ficar bem claro o que aconteceu. É como se você tivesse uma banca de X, mil, pronto, mil, pequena, mil, banca de mil. Em 15 dias, você fez 1.400, porque deu 40%, então você fez 1.400. E aí você sacou, o total ficou 2.400, você sacou esses 1.400. E é aí que vem aquela manha que eu sempre falei. Ah, Luciano, mas e aí? E a partir de agora? E se vocês quebrarem? Você concorda comigo que se a gente quebrar agora, a gente não quebrou? Você concorda comigo que se a gente quebrar agora, a gente sai com 40% de lucro? Porque a partir de agora, a gente tá literalmente fribetando, ou seja, apostando de graça, apostando sem qualquer risco, só que a banca é inteira e não uma stake. O que a gente fizer daqui pra frente, loucura, aumentar a stake, aumentar o percentual, dane-se. Era isso que eu queria falar, é isso que eu vou mostrar, e é isso que com o tempo eu vou, talvez, em tese, se tudo der certo, um de tudo, dedicação, sorte, Deus me ajude, minha inteligência não fique deteriorada, eu vou calar a boca de alguns por um bom tempo. Mas, a maioria eu vou ajudar, alguns poucos, a maioria eu vou ajudar. Entradinha de hoje, claro, não sei se vai dar muito tempo, que eu vou mandar agora a entrada aqui, já são meio dia e meia, no Brasil são oito e meia, mas o jogo aqui é cinco horas da tarde, no Brasil é uma hora da tarde, espero que vocês peguem, porque pode ser que dê green, se não der green, então sorte, que aí você, dane-se. O jogo é Alemanha e Portugal, e você vai no mais 0,25 Portugal, pagando 1,93. Portugal tá com um timaço, moleque, segura, sem falar no homem, na fera, o Coca-Cola Man. Galera, tamo junto, se não entendeu o que aconteceu com o grupo de investimentos, vai agora. Aliás, grupo, faça agora aquela steakzinha de sempre, fribetamos, estamos, aliás, fribetando a banca inteira. Acreditou? Acreditou. Não acreditou? Chora. É nóis, tamo junto. Tchau.